Eu tô em puta e tá doido É que você não cabe, porra A jurapa tá noiada A jurapa tá viado Já Ninguém merece Caralho Olha aí Tá sem flecha, porra Ai, esse aqui, né? Vamos ver se tem automático É cheia, cheia Ele não transforma em torno Aí, monte o seu burro Já acredito Tem que ter de um aí Não, deixa de um monte de droga Tô com um monte de droga Pode, Charles Telar estelar, forte nossa Bota a camisa favela Não, não, não Não, não, não Tem que ter um ovo enquanto o outro O ovo tá do lado Ei, doce, põe ovo Olha a mãozinha aqui atrás Tem que ter um monte de droga Tem que ter um monte de droga Tem que ter um monte de droga Não, 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 não É, tem que ter um monte de droga É um pouco É um pouco Um pouco Teu sinal de vida Até o tempo que eu tô com barulho O que você Tem que ter um monte de droga O dedo na motoba E eu segurando a porta Ficando î Obrigado.